Música Sei que estás aqui neste lugar Teu perfume eu posso sentir Vem meu encontro, me abraça Manifesta a Tua glória em mim Sei que estás aqui neste lugar Teu perfume eu posso sentir Vem meu encontro, me abraça Manifesta a Tua glória em mim Teu toque é real Tua presença é real Permita que eu te vejo a Deus Teu toque é real Tua presença é real Permita que eu te vejo a Deus O meu amado O meu amado Veio me ver E eu vim adorar O meu amado O meu amado Veio me ver E eu vim adorar Teu toque é real Teu toque é real Tua presença é real Permita que eu te vejo a Deus O teu toque é real Tua presença é real Tua presença é real Permita que eu te vejo a Deus Tua presença é real 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 E ouvir e adorar Vem a força de um leão Com o poder me envolver em tuas mãos Me abraça e me leva pra medo Vem a força de um leão Com o poder me envolver em tuas mãos Me abraça e me leva pra medo O meu amado, o meu amado Veio e veio e eu vim adorar O meu amado, o meu amado Ele veio e veio Eu vim adorar Ele adorar Eu vim adorar Eu vim adorar Eu vim adorar Eu vim Eu vim adorar Eu vim adorar Eu vim adorar Eu vim adorar